E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, olha isso, vamos ver o que que acontece se eu botar pra caminhar e o tempo acabar ali se vai renovar, beleza? Vamos ver o que que acontece aqui galera, vamos colocar aqui ó galera, vamos colocar pra andar, ó, tá andando, 36 de, 33 de aceleração, vamos ver o que acontece, se o banque vai resetar ou não, coloquei antes do tempo ali galera, vamos ver hein, vamos ver o que que acontece aí, vamos ver se reseta ou se não reseta e nós vamos com tudo pra cima galera, vamos com tudo pra cima pra gente ver se a parada é insana mesmo galera, olha isso aí ó galera, tô levando os 25 cupons aí, mais essas armas aí, entendeu? Pra matar o gigante frenético, só que eu não vou ficar perdendo tempo né galera, com o gigante frenético né, vamos usar aqui, beleza, show, vamos ver galera ó, 27 segundos, vamos ver o que acontece galera, deixa no comentário de vocês aí o que que vocês acham que acontece se o tempo acabar, mas eu estou encaminhada pro banque, vamos ver se realmente vai resetar ou não galera, vamos ver, vamos ver se vai resetar, se resetar eu vou perder aquele baú do meio lá, mas tá de boa, dos cartões amarelos, vamos lá galera, vamos ver, ó, 1 segundo, opa, olha isso, galera, resetou, será que resetou? Vou acelerar aqui e já volto, então galera, voltamos aqui ó, vou acelerar aqui, vamos ver se realmente zerou, eu tinha aberto ali aqueles baús, vamos ver se tá lá pra gente abrir galera, vamos ver, vamos lá, eu fiquei, deixei um pra trás, deixei um baúzinho pra trás ali, se zerou eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na, não vou invadir o banque agora não, eu vou pegar e vou pegar aquela caixinha ali galera, aí amanhã eu gravo um vídeo trazendo a invasão no banque, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, chegamos de uma toca aqui galera, show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos ver se resetou mesmo aqui, a gente detona o saguão, beleza, resetou galera, resetou, tá vendo aí ó, resetou a parada todinha aí ó, estão vindo com arsenal aqui, mas galera, o que que eu vou fazer com esse arsenal? vou deixar ali no armário né galera, vou deixar no armário, tá, e de boa, vamos lá, vamos descer aqui, beleza, show, vamos ver, vamos ver como é que ficou ali, a gente pega e já mata todo mundo ali no saguão e depois a gente vai lá naquele eventozinho lá, beleza, vamos lá, vamos lá, rapidão, galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigos, vamos lá, vamos ver se mudou alguma coisa, galera, eu não atualizei meu jogo ainda, o jogo permitiu, deixou essa brecha aí, eu não atualizei, valeu, não tem nada de importante aqui, beleza, vamos pegar aqui, o que que eu vou fazer galera, o que que eu vou fazer aqui? depois eu vou deixar as paradas aqui embaixo, vou deixar as paradas aqui embaixo, vou nem subir, uma abaixadinha aqui, vamos pegar esse candanga aqui por trás daqui ó, esse gordão daqui eu não vou nem pegar, vou deixar ele ali, beleza, arrancamos a cabeça dele, arrancamos a cabeça dele, cartãozinho verde galera, vou pegar, vou pegar o cartãozinho verde, sei lá né, o jogo tá estranho né galera, o jogo tá estranho, vamos lá, vamos com tudo, vamos lá galera, vamos lá, aqui é só arranca a cabeça, tá vendo aí ó, resetou mesmo ó, resetou, vintão, beleza, vamos pegar aquele candango lá por trás lá, que a gente pega logo ele lá, e já destrói ó, show, esse outro aqui é fácil aqui também, beleza, cartãozinho verde, resetou aqui ó, preciso de 30, beleza, eu tenho algum lá, acredito eu que ainda dê, opa aí ó galera, tá vendo aí ó, vinte e cinco, boa, boa, vinte e cinco, vamos abaixar daqui, vamos ver o que a gente faz com esse otário aqui, beleza, arrancamos, beleza, show de bola, vamos colocar a parada aqui dentro aqui, vamos deixar aqui, e vamos na caixinha de vento lá, já zeramos aqui, beleza, aquele cordão lá é muito fácil, vou deixar pra lá, e vamos lá galera, vamos lá, vamos jogar nossas armas pra cá, beleza, o que que eu vou fazer, vou deixar aqui ó, deixar tudo aqui hein galera, tudo aqui pra gente poder, depois chegar com força galera, deixar até ali ó, aí não deu pra colocar a pistola ali, eu não quero essa porcaria aqui, vamos jogar a pistola pra cá galera, vamos jogar a pistola pra cá, vamos só com, com aquela parada ali, vamos ver que tem aqui, se melhorou alguma coisa aqui né, acredito eu que seja a mesma coisa, porque eu não atualizei o jogo, e vamos lá, vamos pro tudo, cupom verde, vamos jogar essa paradinha pra cá, e vamos lá, vamos meter o pé lá, pra aquelas paradas lá, pra aqueles eventos que tem lá, a gente vai pegando tudo que tem ali, direita ali, tomo bem equipado galera, tomo bem equipado ali, facão, pá, beleza, e vamos lá, não sei se eu deixei alguma coisa na moto, acho que eu deixei as paradinhas na moto lá hein, mas tá maneiro, vamos subir aqui, vamos invadir aquela caixinha de surpresa lá, porque galera, aquela caixinha lá é top né cara, sempre vem coisa boa pra gente, cadê a nossa moto galera, cadê a porcaria da nossa moto, eu não vim de moto pra cá? Eu vim de moto pra cá, cadê ela? Vamos ter que rodar aqui, a minha moto sumiu galera, que isso, eu não acredito, pô, agora me bateu um branco se eu vim com a moto mesmo galera, é, deixa no comentário aí que, se eu vim com a moto pra cá ou não, agora fiquei, opa, tem um parada aqui hein galera, tem um baúzinho aqui hein, será que ele dá pra abrir aquele baú ali, vou tentar dar a volta ali pra ver qual é, acho que a caixinha ali tá de boa, Rapaz, eu juro que eu vim com a moto, eu juro que eu vim com a moto, olha isso, bugou, bugou, beleza, vamos passar pra cá, vamos ver o que a gente consegue fazer ali ó, vamos passar por trás aqui do bunker, por trás aqui não dá, tem que ser por aqui, vamos ver se tem espaço aqui, ou o bunker é fechado ali né galera, o bunker é fechado ali, não tem jeito, vamos meter o pé aqui, vamos direto naquela caixinha, vamos ver se de repente aparece a nossa moto aí galera, pô galera, vamos entrar aqui na caixa surpresa aqui, vamos ver hein galera, vamos ver se tem coisa boa pra gente aí, vamos lá que, aqui nós insano, pô aquela grade ali do bunker ali, a gente podia ter uma machada ali que pudesse sapecar ela né galera, podia ter uma paradinha ali, vamos rapidão, beleza, show, aqui a gente vai zerar tudo aqui, porque eu quero pegar essas sementinhas aqui galera, quero pegar essas sementes, vamos lá galera, vamos lá, vamos com tudo aí galera, vamos com tudo que aqui é insanidade, vamos lá, vamos lá, vamos abrir logo esse caixote aqui, tá vendo logo um verdinho aqui ó, show, já era, pegou aqui ó, pegou aqui, beleza, vamos lá, vamos ver o que tem de bom aí, tomara que venha uma arma de fogo né, não tá vindo arma de fogo, e vamos lá, vamos ver, pô outro facão galera, vamos lá, vamos lá, pegamos tudo aqui, beleza, show de bola, o que que eu vou fazer aqui galera, vou invadir a floresta lá, floresta nível 3, vamos lá tentar pegar umas paradas top lá galera, a floresta nível 3 ali parece que é mais sinistra do que a pedreira, em termos de coisas boas né, vamos lá botar para dirigir aqui, beleza galera, você revira aí que o jogo reseta né cara, você tiver a caminho do bunker, ele reseta, beleza, vamos lá, vamos lá na floresta 3 aqui, vamos colocar dirigindo, vamos correr aqui mesmo galera, não, peraí, peraí, floresta 3 vai gastar 20, eu só tenho 15, vou botar aqui para dirigir aqui galera, vou botar para dirigir mesmo, gastar esse combustível aqui, e vamos que vamos, depois a gente vê que a gente faz combustível galera, vamos lá que a gente, que não pode ficar atrasando aqui a nossa gameplay aqui né galera, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo que aqui é insanidade galera, aqui é insanidade, beleza, isso aí, demora muito né aqui galera, bota o like aí galera, se inscreve no canal, beleza, e tamo junto, galera, a gente tem que ir pela ribeiradinha aqui, vamos ver nosso armamento aqui ó, top, tá bonito, tamo bem na fita, vamos comer uma parada aqui, show, tamo com 90 aqui de boa, vamos por aqui galera, vamos por aqui, mesmo esqueminha, show, pega a paradinha, já tá vindo o verdinho ali ó, galera ó, consegui sair, sair de novo, show, espanquei ele galera, estratégia é essa, sai pela frente dele que você consegue de boa hein galera, sai pela frente que consegue de boa, vamos lá, vamos matar o zumbi aqui, beleza, show de bola, vamos pegar essas paradinhas, também que a gente precisa fazer a nossa, pra poder fazer nossas armaduras né galera, fazer nossas armaduras aqui, veio logo dois de uma vez ó galera, veio logo dois de uma vez ó, impressionante isso, tentar matar esse lobo aqui logo, pô, ainda pegou a gente galera, pô, aí não, aí não, beleza, uma, duas, três, nem deixa ele cuspir de novo, nem deixa ele cuspir de novo, uma lanterninha galera, vamos comer essa fruta aqui rapidão, show, 100% aqui, vamos pegar a parada aqui do lobo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, depois a gente vai nos caixotes lá, e vai eliminando o que a gente tá com excesso ali, é coisa que a gente não quer né galera, pega a sementinha aqui ó, tá, beleza, show, ali ó galera, ali tem um candango ali, beleza, vamos lá, vamos lá, só pela rebeirada galera, só pela rebeirada que aí, já tô sujo galera, putz, grilo, impressionante cara, vem tudo de uma vez, mais uma cuspida, já era, quebrou a firma, beleza, isso aí, isso aí, aí já vem ele ó, ó, aí já era, já pegou a gente, e tá com o facão também, beleza, vamos lá, vamos lá, show, já estraçalei ele, olha isso o facão, show de bola, ah, ainda bem que ele vem na mão aqui hein galera, ainda bem, é impressionante, fica um pouquinho parado aqui, ele vem com tudo galera, vamos lá, facão é top galera, facão é top, beleza, show, vamos ver o que esse candango tem aqui pra gente galera, tem chapéu, só uma parada legal aqui hein, vamos colocar aqui, no lugar dessa semente aqui, beleza, show, vamos dar a volta galera, vamos dar a volta de novo, volta olímpica aqui galera, que é, tem que ficar ligeiro né, tem que ficar ligeiro ó, já veio ele aí, tá vendo, ele vem pra trás, ele vem pra pegar a gente ó, ó, show, tá vendo, capotei ele, rapaz, o que é esse aqui que tá vendo, esse aqui é o grandão galera, esse aqui é o grandão, beleza, show, vamos lá, tapeca ele aí com o facão mesmo, show, isso aí ó, o facão é bom que ele é rápido, o facão deixa o boneco rápido né, beleza, capotei ele aqui, show, cartãozinho F galera, e agora, vamos tirar esse pedregulho aqui, pô, não quero esse pedregulho, vamos lá, já pegamos os dois ali, ah, você é que eu peguei alguma coisa aí aqui? não, deixei a corda pra trás, a corda não quis pegar não, vamos lá, depois a gente começa a vir nos caixotes galera, depois a gente começa a vir na jaela, já sujou a gente bonita aqui, beleza, vamos lá, pega aqui, agora vamos pra meiuca galera, sem problema nenhum na meiuca aqui, porque já sujou a gente mesmo, vamos lá, come aqui, vamos lá, full, ficamos full aí, comida aí, beleza, show, tem um, tem uma mala aqui, tem um baú aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui nesse baú hein galera, rapaz, veio os dois aqui pra cima da gente, vamos pegar os dois aqui, beleza, show, já era, arrancamos ele, já destruiu nossa roupa? Não, nosso facão que tá fudido aqui, beleza, vamos abrir aqui hein galera, vamos abrir, vamos ver se vem coisa top aí pra gente, ih rapaz, toda hora vem um culto mano, impressionante isso, veio o lobo agora, caraca moleque, não deixa eu abrir o baú de jeito nenhum rapaz, que isso, carne de pescoço é essa? Completou 100%, beleza, agora caiu o prank, abre tudo de novo né galera, abre tudo de novo, mas vamos que vamos galera, vamos que vamos, cartãozinho amarelo, paninho aqui ó galera, paninho aqui, eu tinha, ué, cadê os meus panos? Que eu tava aqui, eu tava com um montão, como é que sumiu essa parada aqui? Acho que ficou em alguma coisa ali hein galera, acho que ficou em alguma parada ali, beleza, show, deixa a água aqui ó, vamos deixar, vamos pegar a água aqui, vamos deixar o que aqui galera, vamos deixar o que aqui, vamos deixar essa parada aqui, deixa essa parada aqui, beleza, show, vamos ver esse outro baú aqui ó, isso aí ó, pega aí beleza, já tá vindo parada pra cima da gente, não é uma brincadeira não né, não deixa a gente em paz né galera, não deixa a gente em paz, tem um grandalhão ali ó galera, não sei se eu pego ele, deixo ele pra lá, só vou tentar pegar as caixinhas mesmo, olha isso ó, cupom, cupom verde, caraca rapaz, tem coisa errada aqui nesse bagulho aqui cara, vamos ver aqui ó, ah não, cupom amarelo que eu peguei pô, tubarão tá doidão, tubarão tá doido mano, cupom verde, vou comer essa parada aqui, aqui eu vou jogar pra cá, vou jogar pra cá, vamos comer essa cenoura aqui, jogo o rolamento pra cá, é galera, vamos beber uma água aqui, joga essa parada pra cá, ih moleque, vai assim, meu facão vai arrebentar mesmo que eu sei, aí eu vou e pego o outro, vamos lá, vamos pegar esse gordão aqui, trazer esse gordão pra cá aqui, que aqui é mais top aqui, quando eu quebrar eu pego e meto o pé, isso aí, aí pego outro facão, show, boa ranqueira ali no meio ali, facão já foi embora, vamos pegar aqui, vamos eliminar esse facão aqui galera, vamos eliminar esse facão aqui, o outro facão tá top, agora tá bonito, vamos ver o que tem nesse gordão aqui, corda, eu não quero corda, vamos ver aqui, agora aqui, joga essa parada pra cá, show de bola, tá top galera, tá top, aqui ó, outra caixinha aqui ó, outra caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui nessa caixinha, acho que a gente encerra o vídeo aqui nessa caixinha aqui galera, vamos lá, vamos lá, beleza, água de novo, vamos beber água aqui, isso aqui a gente pega, pega e pega, agora essa parada aqui que a gente vê, não pode deixar pra trás né galera, não pode deixar pra trás nessa parada aqui, eu tenho muito fio, vou deixar o fio pra trás cara, vou deixar o fio pra trás, agora eu tenho que ver aonde eu deixei as minhas paradas galera, isso que eu tô achando estranho cara, isso que eu tô achando estranho aí, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, a gente volta aqui, vamos ver se o dervente deixou pra cá, no boot aqui ó, não deixamos no boot, nesse carinha aqui, estranho, então galera, é isso aí, o vídeo de hoje é isso, invadindo as paradinhas aí, eu tentei ver o que que acontecia lá naquela parada lá né galera, e vocês viram que reseta, se você tiver andando a reseta, só se você tiver lá dentro que não reseta, não tem jeito, vamos lá, show, já era, pano pra gente, guarda fica, e pano a gente leva galera, pano a gente leva, beleza, show de bola, rapaz, tá vindo toda hora o zumbi aqui pra gente, tá pecado, moleque, ah moleque, cadê a nossa moto galera, cadê a nossa moto, a gente tem que ir pra nossa moto aqui, vamos ver, aqui a nossa moto aqui galera, show de bola, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tamo junto galera, um abração, foi! Fui não galera, fui não, fui não, apareceu outra parada aqui galera, vamos colocar aqui, dirigir aqui, vamos ver se a gente consegue chegar, ou se vai morrer no meio do caminho galera, vamos ver, conseguimos chegar a tempo galera, tá aparecendo a parada ali cara, a gente vai invadir mano, a gente vai invadir, não tem jeito, quando eu ia parar ali galera, apareceu essa paradinha aí, vamos que vamos, caixinha é sempre bom né cara, a gente vai aumentando nosso arsenal ali, beleza, vamos lá, vamos invadir aqui, vamos invadir, é moleque, aí sim galera, aí sim, já veio logo o palhaço aqui, a gente já vai pegar ele aí no meio aí, beleza, vamos ver se ele tem um, não tem pano, não tem pano, tem só corda, vamos ver se o otário aí, não tem nada pra gente, vamos pegar logo esse grandão aqui, aqui a gente é carne de pescoço, já sapeca todo mundo que tem na frente, não tem perdão galera, não tem perdão, já era, não dei nem tempo dele dar aquele pulinho da morte dele, beleza, show, pra que eu quero telefone galera, vou pegar, vou jogar aqui o telefone, telefone pode ser útil lá na frente galera, vamos pegar logo esse palhaço aqui, sapeca ele, show de bola, olha isso, arranquei o cucurucu dele galera, arranquei o cucurucu dele, vamos ver aqui na caixinha galera, agora a gente vê, tem coisa boa na caixa aqui, não tem, a gente tem que comer uma paradinha aqui, pra gente não dar mole né galera, estamos com 50 de vida, a gente morre de bobeira aí, já viu né, vamos ver o que tem aqui de bom, outro facão galera, outro facão, show, o fio nós deixamos, pá, beleza, é galera, vou deixar o celular aqui, vou pegar essa parada aqui, não sei pra que vai servir esse tanque aqui, eu tenho que ver pra que vai servir esse tanque, vamos deixar essa parada aqui, esse rolamento, beleza galera, vamos deixar essa parada aí, vou encerrar o vídeo aqui, valeu, espero que tenham gostado, tamo junto, abração, fui!